E é o seguinte, pra dividir essa faixa comigo, vou convidar uma rapaziada que eu admiro assim de coração Uma galera de responsa em Minas Gerais, que tá fazendo um samba de primeira qualidade, hein? Vou convidar agora, queria que vocês recebessem com muitas palmas e muitos gritos Pura Harmonia! Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Bonito, brilhantino Eu moro E aí? Se eu perder esse trem, eu saio agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar, não posso ficar em mais um minuto com você Beleza, beleza? Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanão Se eu perder esse trem Saindo agora, viu? E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe, minha mãe, minha mãe com toda a humanidade Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Não posso ficar em mais um minuto com você Prazer em cantar com você, meu irmão Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã Se eu perder esse trem Eu saio agora às onze horas Só amanhã, de manhã Realmente sou mulher Tem outras coisas Quero ouvir meu coral Minha mãe não dorme quando Minha mãe não dorme quando Só amanhã, de manhã Só amanhã Tenho minha casa pra olhar Vaz, paz, 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 paz Vaz, carimbudum, vaz, carimbudum Vaz, paz, 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 paz Vaz, carimbudum Vaz, carimbudum, vaz, carimbudum Mas eu não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto Com você Vai dizer Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jacenã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Por amor, só amanhã, de manhã Olha, e além disso, mulher Tem outras coisas Coisa linda Minha mãe não dorme quando eu não chegar Só amanhã, de manhã, de manhã, de manhã Só amanhã, de manhã, de manhã Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Um do bom 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 Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo